Muito obrigado, nobre deputado. Conceda a palavra ao último orador inscrito no período, ao nobre deputado Paulo Foleto. Um minuto. Senhor presidente, queria registrar que está em curso quatro emendas que nós destinamos à cidade de Colatina, emendas para mobilidade urbana, vai ser utilizado um milhão de reais em calçadas cidadãs nos órgãos públicos da cidade, todos os órgãos públicos serão aparelhados, mais um milhão de reais para fazer uma nova ponte que liga o bairro Vila Nova ao chamado bairro Marista, onde há uma nova explosão imobiliária e há necessidade, mais uma quadra no bairro de Barbados e mais um investimento na área de agricultura. Então, queria registrar o empenho da prefeitura, em que pese as diferenças políticas, a prefeitura de Colatina, cuidou para que os projetos fossem bem feitos e que os ministérios liberassem. São, ao todo, quase três milhões de reais de emenda desse deputado para a cidade de Colatina. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Obrigado. 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 Obrigado.